Beleza? Tem mais um destaque aqui, ó. A Prefeitura de Paris anunciou que as obras pra construção de um muro com vidro à prova de balas ao redor da Torre Eiffel vão começar em setembro desse ano e terminam em maio de 2018. Da altura da torre? Não, mais baixo, né? Eu acho. Na base? Só na base, né? Sim, na volta da Torre Eiffel, um muro de vidro à prova de bala. Então, provavelmente pra... porque, pô, aquele lugar ali acumula milhares de pessoas embaixo dela ali. É isso aí. Então é pra evitar entrar de carro, provavelmente. Onde vão os elevadores, na verdade, né? É. Onde vão os elevadores? Eu fui uma vez lá e aí, beleza, fui, o cara vai, sobe, tá? É uma baita. O cara que tiver oportunidade, vá na... é muito bonito, assim. E aí acabou e eu fui... na frente tem um lugar onde é a melhor vista da... Sim, é o Troca de Rô. É o Troca de Rô. É o Troca de Rô, né? É o Troca de Rô. Troca de Rô. É a melhor... é onde todas as pessoas fazem aquelas fotos empurrando a torre, botando o dedo em cima. Aliás, quando o cara vai de metrô pra lá... O Arthur fez uma legal, diferente. Eu fiz um errando, assim, com o Vesgo. E aí é o seguinte, ali... quando eu tava ali, deu uma... uma suspeita de atentado quando eu tava lá e aí evacuaram toda a torre. Pô, velho, bem na minha vez, velho. Não, não, eu já tinha ido. Eu vi uma vez a Paris, velho. Na minha vez, velho, de terrorista. Ô, meu, e nesse mesmo lugar... Vambora. Bem que a Céu falou que não era, Matheus. E nesse mesmo lugar tem um monte de casal de chinês... É isso.